Os atletas de Poços mostraram ontem na pista do Bicicross Poços Clube que a cidade é uma das forças do esporte no país. Três pilotos conquistaram o primeiro lugar na primeira etapa do Campeonato Brasileiro. A primeira etapa do Campeonato Nacional de Bicicross começou na quinta-feira com os treinos livres e foi até ontem com grandes competições. Cerca de 400 pilotos de oito estados brasileiros transformaram o Parque Municipal Antônio Molinari numa grande festa. Ontem de manhã aconteceram as fases semifinal e final. A cada bateria de competições os pilotos se empenhavam mais. O pique dos pilotos era tão forte que nos intervalos eles precisavam reforçar o estômago com lanches e refrigerantes. A pista de Bicicross de Poços foi totalmente adaptada dentro das normas gerais da Confederação Brasileira. Os vencedores de cada categoria receberam troféus que foram oferecidos pela Secretaria Municipal de Esportes. Foram disputadas 31 categorias, 18 masculinas e 13 femininas. O capitão José Benedito Relações Públicas do Bicicross Poços Clube disse que valeu a pena a realização desta primeira etapa do Campeonato Nacional em Poços. Para nós foi um índice muito bom, apurado e verificamos que o posto de cauda saiu muito bem nesta primeira etapa.